Hoje eu tô aqui no Calum, vou tomar um banho de mangueira, minha piscina tá lá, minha piscina tá suja E aí gente, eu vou tomar um banho de mangueira depois, e hoje eu tô aqui para contar meus três pedidos Vamos lá, meninas, vamos lá Eu pedi de presente uma amoeba, eu tenho um monte de amoeba, mas eu quero mais Eu pedi um monte de amoeba, e eu tenho só um calo lá dentro Aí eu pedi um monte de amoeba, pedi cleirondol Eu pedi, é, minha benda live, minha benda live já estragou, meu playroom já estragou, minha moda também Gente, eu já tive isso tudo, meninas, eu tô falando a verdade Eu tô aqui no ventilador, é lindo esse ventilador, meninas Meninas, eu tô nesse calor Então, meninas, amanhã eu vou fazer minha rotina da manhã Amanhã, fazer minha rotina da manhã Então, meninas, foi isso E, meninas, eu tô nesse calor Que nem dá pra aguentar Ainda bem que eu vou tomar banho de mangueira E hoje eu vou pra cachoeira Então, meninas, foi isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou tudo Ah, se lembre-se Porque eu tô fazendo um vídeo amanhã Rotina da manhã Esse que eu tô fazendo o vídeo é de hoje E amanhã eu vou fazer de amanhã Meninas, de hoje é aniversário do meu irmão Calon E foi isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Quem gostou tudo, gostei Coloque aqui nos comentários Um beijo pra todos Pra todos Meus colegas Alô Karol Um beijo Alô E Thailan Um beijo Muito obrigada, meninas Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Coloque aqui nos comentários Olha o meu O cabelo Hoje é nesse mesmo Igual da minha mãe Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Coloquem aqui nos comentários Beijão Compostinho dos três pedidos Tchau 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 Tchau